Coladinho, coladinho, bora! Paulinho, paixão Voando baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão Meu coração Meu amor em casa me espera Não vejo a hora de chegar E ficar Do seu lado Se amar Só isso me deixa ligado Viajar Eu preciso Mas sei que fica Tão longe assim do seu sorriso Faz meu coração embalar na velocidade Eu piso pra valer Só não ultrapa a sua saudade Mas eu me contento porque sei que na chegada Vou encontrar você Muito mais apaixonada E louca pra me ter E eu louco pra te ter E amar você Amar você Oh, paixão Oh, paixão Aos caminhoneiros do Brasil Um abraço do rei do coladinho Coladinho, coladinho Paulinho, paixão Voando baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão Vai carregado de paixão Meu coração Meu amor em casa me espera Não vejo a hora de chegar E ficar Do seu lado Do seu lado Te amar Só isso me deixa Ligado Viajar Eu preciso Mas tem que ficar Tão longe assim do seu sorriso Faz meu coração embalar na velocidade Eu piso pra valer Só não ultrapa sua saudade Mas eu me contendo Porque sei que na chegada Vou encontrar você Muito mais apaixonada Mas meu coração embalar na velocidade Eu piso pra valer Só não ultrapa sua saudade Mas eu me contendo Porque sei que na chegada Vou encontrar você Muito mais apaixonada E louca pra me ter E eu louco pra te ter E amar você Amar você Amar você Amar você